Recentemente aconteceu a Comic Con Experience 2020 Na qual foi revelada várias informações E alguns spoilers bombásticos sobre os especiais As novas temporadas e o filme musical E uma mega novidade revelada é que nas próximas temporadas Haverá um novo vilão que sempre esteve na série Mas que agora de repente mostrará quem ele realmente é No vídeo de hoje vamos falar qual personagem poderia ser esse novo vilão E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal Para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Então, sem mais enrolação Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Estar Bom, antes de mais nada Vamos recapitular a informação revelada Eles revelaram que nas próximas temporadas haverá um novo vilão que sempre esteve na série Mas que agora, de repente, mostrará quem ele realmente é Ou seja, pelo que eu entendi, até então esse personagem não é um vilão Ele aparentemente é um personagem bonzinho Que pode estar fingindo E se pararmos para pensar, temos vários personagens que poderiam ocupar esse cargo desse novo vilão Como os personagens que aparecem frequentemente na série Um deles poderiam ser esse novo vilão Eu acredito que esse personagem, que do nada se tornará um vilão Não será algum personagem tão óbvio assim Eu poderia chegar aqui e falar que a Layla poderia ser essa nova vilã Mas isso não seria uma novidade para ninguém Pois já conhecemos a Layla E vimos tudo que ela foi capaz de fazer no decorrer de todas essas temporadas Na minha opinião, esse novo vilão não será alguém tão óbvio assim Ele será alguém que quando nós descobrimos Nós ficaremos surpresos e sem reação Vamos lá, eu vou chutar alguns nomes Que eu acredito que vocês acreditam que possam ser esse vilão Se eu acertar algum, vocês deixem aqui nos comentários Primeiramente, temos Layla, Félix, Chloe, Mestre Fu, Nathalie, Aldo e Bourjois, Kyoko E entre vários outros Alguns desses personagens podem sim ser mais prováveis que outros Porque alguns deles já demonstraram o seu mau caráter Cara, imagine se do nada o Mestre Fu se revelasse o maior vilão da série Imagine a reviravolta que aconteceria em Miraculous Será que a perca de memória de Mestre Fu foi tudo uma armação? Será que ele está fingindo até o momento que ele irá se revelar um super vilão? Com certeza, existem muitas perguntas e com isso muitas teorias ficam para trás Mas com certeza se um personagem se revelasse esse vilão O mundo de Miraculous estaria perdido Pois aconteceria em uma das maiores reviravoltas da série Mano do céu, imagina se o Luca fosse esse vilão Eu nem saberia o que fazer, porque eu já estou acostumado a ver ele como o bom moço da série O Luca é um personagem que não demonstra nenhum tipo de maldade como Layla ou Félix E ninguém desconfiaria se ele fosse esse vilão E se essa teoria estiver correta e o Luca for esse vilão Marinette estaria correndo um grande perigo se aproximando de Luca Pois além de colocar sua identidade Ladybug em perigo Ela também estaria colocando a caixa dos Miraculous Mas por que o Luca mudaria tanto de comportamento ao ponto de se tornar um vilão? O que será que poderia causar tudo isso? Será que seja algo relacionado a sua infância? Ou a própria Marinette? Eu tenho uma teoria que eu vou trazer para vocês em um vídeo separado Relacionada ao Luca e a Juleika serem filhas do Jagged Storm e toda a história por trás Talvez isso tenha a ver com essa mudança do Luca Talvez ele lembre de tudo que aconteceu E essa história por trás pode causar essa mudança Ou até mesmo algo relacionado a própria Marinette Uma coisa eu quero falar Se esse novo vilão for o Luca Prepare-se Pois uma grande reviravolta vai acontecer Eu posso estar viajando bastante nessa teoria Mas pra mim o Luca e o Mestre Fuso São minhas grandes apostas para serem esse novo vilão E aí? Qual é a de vocês? Comentem aqui pra me saber Me falem aqui nos comentários o nome e o porquê Talvez eu faça um vídeo com a teoria de vocês E aí? O que vocês acharam desse vídeo? Deixem aqui nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade E pra quem ainda não conhece meu segundo canal Quem puder ir lá dar uma passadinha Eu vou ficar muito agradecido Falta 30 inscritos pra me bater 5 mil E eu tô muito feliz Então eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição Quem puder ir lá me ajudar se inscrevendo Eu vou ficar muito agradecido Obrigado por ter assistido esse vídeo Até aqui Um super beijo E até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Tchau Miraculous